Galera, sábado 9 horas da manhã, não me arrume compromisso e nem desculpa que tem programa novo do Bande Boa aqui no Youtube, hein? Então vamos lá, espero você, sábado 9 horas da manhã, assunto legal, oferenda às vezes, é um assunto que a gente tem que realmente prestar muita atenção e difundir isso aí cada vez mais. Sábado 9 horas da manhã, espero você, até lá!